E nós vamos agora a outras notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A atividade do comércio cresceu 2% em fevereiro, de acordo com o Serasa Experian, um dos principais serviços de proteção de crédito do país. Segundo a pesquisa, o aumento chegou a 7% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Para os economistas da Serasa Experian, o impulso proporcionado pela expansão do crédito, a redução das taxas de juros e a melhora dos níveis de confiança do consumidor estão impactando favoravelmente a atividade varejista neste início de ano. O Brasil está livre do sarampo desde 2016, quando recebeu o Certificado de Eliminação da Doença pela Organização Mundial da Saúde. Para manter o país longe do sarampo, o Governo Federal lançou uma campanha de vacinação em Roraima. O Estado vem recebendo muitos imigrantes vindos da Venezuela, país que enfrenta um surto de sarampo. Atenção para você que mora ou está em Roraima. Vacine-se contra o sarampo. É com esta campanha que o Governo Federal pretende convocar mais de 400 mil pessoas de Roraima para receber a vacina contra o sarampo. São brasileiros e imigrantes venezuelanos que podem ser vacinados a partir do próximo sábado até 10 de abril nos postos de saúde do Estado. O Brasil está livre do sarampo desde 2016, mas agora foram confirmados seis casos da doença, todos entre imigrantes venezuelanos e o Ministério da Saúde têm adotado medidas para evitar que o vírus se espalhe. A gente está recebendo esses casos de um outro país, e todo esse trabalho de bloqueio que a gente vai realizar, e já está realizando não só a questão da campanha, lembrando a vocês, nós estamos fazendo uma intensificação vacinal, nós estamos fazendo bloqueio, e agora há campanha não só dirigida à população de Roraima, mas também aos venezuelanos. Então, todo um trabalho na fronteira, fazendo a vacinação não só da questão do sarampo, mas também das vacinas que esses venezuelanos, por acaso, não têm, como a questão da febre amarela. Não há transmissão autócrica do sarampo no Brasil, todos os casos são importados. Nós temos também o Ministério da Saúde acompanhando a situação da migração dos venezuelanos, já repassamos recursos para as secretarias municipais do estado de Roraima, já instalamos uma sala de situação, ampliamos a capacidade de atendimento do Ministério da Saúde na atenção básica, e também enviamos a Força Nacional do SUS, além de termos reformado lá o hospital e equipado o hospital de Pacaraima, e também as ambulâncias SAMU que foram enviadas. O Ministro da Saúde também falou sobre febre amarela. Segundo ele, do dia 1º de julho do ano passado até 28 de fevereiro, foram registrados 723 casos da doença, todos silvestres, ou seja, em áreas fora dos grandes centros urbanos. 237 mortes pela doença foram registradas. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, estados com o maior número de casos de febre amarela, vão continuar com a campanha de vacinação. E o Ministério da Saúde estuda ampliar a imunização também para outros 35 milhões de brasileiros que não estão em área de risco da febre amarela. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia já vacinaram mais de 17 milhões de pessoas contra a febre amarela, o que representa 76% da meta do governo, que é de 22 milhões e 500 mil brasileiros. Este mês, o Ministério da Saúde vai distribuir para todos os estados e o Distrito Federal 526 mil frascos de penicilina benzatina usada no tratamento da sífilis adquirida e em gestantes, e outras 116 mil da penicilina cristalina ou potássica para tratamento da sífilis congênita em bebês. A distribuição foi definida a partir de uma consulta nacional sobre a necessidade de cada estado, realizada direto com os gestores locais. Desde o ano passado, a penicilina foi incorporada ao componente estratégico da assistência farmacêutica. Isso significa que passou a ser de responsabilidade do Ministério da Saúde a compra e a distribuição centralizadas desses medicamentos aos estados e municípios. Secretarias, escolas e professores de todo o país já estão se reunindo para elaborar o currículo escolar do próximo ano, que vai levar em consideração a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O documento foi finalizado em dezembro do ano passado e deve ser implantado nas escolas a partir de 2019. Construída junto com a sociedade, a Base Nacional Comum Curricular traz, de forma detalhada, o que o aluno deverá saber ao concluir cada série. E o Ministério da Educação criou um site com material de apoio e espaço para consulta. É o www.base-nacionalcomum.mec.gov.br Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho